Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja caro Quero gostos sinceros e amor Vi que mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Não me deixe só Que eu saio na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Eu sou de paz, sou de bem Mas não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Não me deixe só Que eu saio na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Eu sou de paz, sou de bem Mas não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Ah, ah, ah Ah, ah, ah